Se ele perguntar, se meu filho hoje me perguntar, Onde está papai? Por que nunca veio nos visitar? Se ele perguntar, hoje que se forma e se faz doutor, Onde está papai? Eu vou lhe contar, este meu amor, Seu pai quando soube que eu teria um filho, o nosso primeiro, Não quis aceitar e só quis matar, o primeiro herdeiro, Preferi perder meu marido, o homem que eu mais queria, Para ter você, eu já carregava e não conhecia, Se ele perguntar, hoje estou disposta a falar a verdade, Seu pai não morreu, anda por aí na mesma cidade, Se ele perguntar, porque até hoje ainda me humilho, Ele vai saber, que homem que é homem não mata um filho, Eu parti pra luta, fui lavadeira, enfrentei a vida, Mas ganhei a guerra, pois essa terra, nada me intimida, Mas valeu a pena, enfrentei sozinha esta vida dura, Se ele perguntar, se ele perguntar, pode ser que até ele lhe diga nada, Se ele perguntar, comece a chorar, pelo que passei nessa longa estrada, Se ele perguntar, por que chora tanto, mano e me diz, Eu vou responder, que nunca até hoje fui tão feliz Oi amigos, gostaram do nosso vídeo? Então deixe seu like, se inscreve no nosso canal, E se você tiver uma sugestão de música, deixe aí nos comentários, Que a gente vai estar fazendo para vocês. Beijo e até a próxima!